Olha só, esse casal aqui teve uma visita inusitada. Ah, não, mano. Adriana! Vem me receber. Esse é o Junaína. Eu falei de você hoje pra ele, cara. Prazer, curioso. Pegaria a Adriana na balada? Nossa, de novo essa pauta. Ah, teve isso? Nem tô sabendo. Teve, foi. Teve um... Jura? E aí, você tem uma oportunidade de falar de novo. Você ficando de novo e olhar e falar, nossa, quem é essa mulher? Não me acha gata. Ele não te acha gata. Não é possível. Eu elogiei pouco você esse dia, né? Você ficaria conversando com ela e você pegaria ela? Imagina, nem fazendo. Não, mas tá assim. Eu tô assim, sem palavras. Eu queria ouvir Mel. Mel, o que você tá de olho? Mel, o que você tá olhando aí? Você tá junto de uma pessoa e você fala que não ficaria diretamente com a lá. na balada? Obrigada, Mel. Tipo assim, véi, você tá flertando com a pessoa, você, sabe? Tipo assim, não tem que se fazer difícil na frente da pessoa. Mas assim, tá avisando o que eu vi. Não, então, mas ia ser, acima de tudo na minha vida, tá a verdade. Ela entrou como sogrão chato, querendo me afrontar o tempo inteiro. E aquela foi uma das perguntas que ela fez. Ela já tinha o tempo inteiro tudo que eu falava, não acredito em você. Quem é você? Na hora que ela chegou e perguntou qual foi a minha primeira impressão dela, eu tive que falar. Então assim, concordo com você. Não foi pra ela. Ah, ela chegou já cobrando. Chegou pra pau. Mas Diogo, deixa eu te falar um negócio. Esse assunto não foi só na hora que a Janaína tava lá. Foi logo quando a gente se conheceu. E quando você fala isso pra mim, se eu te encontrasse na balada, aí eu não chegaria em você, você me ensurdece e você traz todas as minhas inseguranças pra ouvir essa conversa. Só responda isso. Se você tivesse no meu lugar, você preferia falar, ah, não, ia mentir naquele momento pra agradar aquela pessoa. Não, sabe o que eu fiz? Eu não falei porque você também não é um cara, embora eu te ache lindo. Olhando você, eu já trago vários estereótipos. Vários. Só que eu não externalizei isso. Porque eu não tenho o direito de ser uma babaca. Com ninguém, entendeu? É, o que você vê como um babaca, eu vejo como um cara verdadeiro. Ok. Eu não coloco qualquer qualidade física minha como das minhas grandes virtudes. Então eu prefiro que alguém elogie como eu sou, a pessoa que eu sou. Respeito muito a visão, até com o que a Mel falou, o que a Adi falou. Mas eu penso diferente. Respeito, mas penso diferente porque eu realmente não faço aquilo pra agradar e acho que não fui desalegando. A gente consegue até entender a Janaína, porque a Janaína é aquela... É o que você falou, sogrão. É a pessoa da família. É a irmã, é a amiga, que vai defender e não sabe como. Quando eu entrei no Let Love, eu me considerava uma mulher muito forte. E eu não sou. Eu me senti ali muito frágil, muito insegura. E quando eu saí do programa, depois de ter conversado com você, depois de ter conversado com as minhas amigas, eu encontrei a Adriana forte. Eu encontrei a Adriana mais determinada, entendeu? Eu tô sentindo isso aqui. Eu encontrei essa Adriana. E eu só tenho a agradecer a você e a tudo isso que a gente passou. Eu acho que as pessoas confundem muito de ser uma mulher forte, ou um homem forte, ou uma pessoa forte, é ser forte o tempo todo. Ninguém é forte o tempo todo. Eu acho que as pessoas confundem muito o tempo todo. Obrigado.